Olá amigos do YouTube e do Instagram, gostaria de compartilhar com vocês aqui esse arranjo que eu fiz de catacétons. A primeira coisa que a gente tem que observar é que a madeira que eu escolhi ela não é apropriada para fazer isso. Na verdade, aqui eu tenho vários IPs, tenho acho que no meu terreno um total de uns 8 ou 9 IPs e eu escolhi um tronco desse aqui de IP para fazer, só que o que acontece? Depois eu descobri que o tronco que tem a madeira dura e que vale a pena você colocar orquídea é o IP amarelo, o que eu tenho aqui é o IP rosa, então ele descama muito fácil, a casca sai muito fácil e a madeira também não é muito resistente. Olha só aqui, essa parte aqui já está indo embora, então depois que passar a floração e que eles entrarem em dormência, eu vou cortar ele e replantar elas em outros lugares. E aqui eu plantei os catacétons que eu tinha aqui, uma época eu comprei um monte de catacétons e fui perdendo as identificações, mas agora como eles estão em fluorescência eu vou conseguir identificar. Eu tenho esse aqui que vai florescer, eu tenho esse aqui um espetáculo e eu achei ele muito lindo. Ele é um verde e a flor bem grande, olha a minha mão aqui, é uma mão pequena e olha o tamanho dessa flor. Acabei de jogar uma polinha fora, olha só, deixa eu proteger aqui. E o que é engraçado é que não é qualquer mosquinha que poliniza isso aqui não, tem que ser um besouro, de um besouro para frente. E aí eu vi algumas diferenças no formato aqui delas, por exemplo, tem essa aqui que tem essa parte maior, essa aqui é para baixo, essas aqui é para trás. E aí eu observei essa flor aqui, as últimas lá do cachinho com essa estrutura aqui, que não tinha nas outras, eu particularmente ainda não tinha reparado. Na última vez que ele deu flor, ele veio com todas assim, de um formato só. E aí eu estou observando que está tendo esse formato aqui maior, uns apontados para trás e outros para baixo. Não sei se ele vai, se essa flor vai arriar depois nessa estrutura aqui, para ficar igual essa aqui, mas todas as outras estão para trás. E essa outra aqui que também está para baixo, né, ela é a última lá, é uma das últimas do cacho, ela já está para baixo, não, observa com essa de cima. A parte de cima, isso aqui está para trás, e essa parte aqui está para baixo, e aí ela veio essa estrutura aqui, né, eu não tinha visto ainda essa partezinha. Bom, e aí espero que tenha, ah, deixa eu mostrar essa outra aqui, essa aqui é o que está, que vai florescer agora. Ela é um pouquinho diferente daquela dali, né, em questão de tonalidade, mas elas abrindo, vamos ver como é que dá o formato delas. E aqui vindo outra, outra ácido floral, ou é outro bulbo, acho que é outra ácido. Bom, espero que tenham gostado, e não se esqueçam, tronco para fazer esse tipo de arranjo não é IP roxo. Você pode usar o IP amarelo à vontade, mas o IP roxo ou rosa não vai te dar o resultado que você quer. Agora que elas se adaptaram bem, estão florescendo, eu vou ter que cortar o tronco e tirar elas daí, porque o tronco apodreceu. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.